Não do Pinheiro, não do Pinheiro, sucesso! Perdoe meu grande amor, mais uma vez estou aqui Meu coração pediu que eu conheça, que te vê Desculpe se outra vez você me encontra amargurado Estou apaixonado e revoltado por você Vieram me contar que aquele homem maldito Te bate todo dia, te humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem um dono E o dono dele é o meu que me apanha por você Eu não sei se você lembra o que eu lhe disse aquele dia Que você foi com ele e me deixou aqui sozinho Mas apesar de tudo eu estaria lhe esperando Para tirar a pedra que ele pôs em seu caminho Na boca que ele bate quantas vezes já beijei No corpo que ele surra muitas vezes fiz amor Na terra que nasceu o meu homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde traidor Eu vou fazer com ele tudo que ele te fez Mostrar que em mulher não se bate nem com a flor Eu sei que outra vez vou ser traído novamente Eu sei que infelizmente vou chorar e vou sofrer Mas quando me contaram que aquele homem te bate Sentir uma vontade de explodir e de morrer Eu sei que sou errado, não vou consertar o mundo Mas acho vagabundo, homem que bate em mulher Eu nem sei quantas vezes eu fui traído nesta vida Ela tem o direito de fazer o que quiser Na boca que ele bate quantas vezes já beijei No corpo que ele surra muitas vezes fiz amor Na terra que nasceu o meu homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde traidor Eu vou fazer com ele o que ele te fez Mostrar que em mulher não se bate nem com a flor Eu sei que nem com a flor Ela me deixou, será que eu não mereço o seu carinho? Ela foi embora, agora estou morando aqui sozinho Ela me deixou, será que eu não mereço o seu carinho? Ela foi embora, agora estou morando aqui sozinho Trocado vermelho, aquela mulher Não fui eu que manteve, ela ia embora Ela que não me quer Trocado vermelho Tô vivendo só Pois morar com você É melhor viver só Pois morar com você É melhor viver só Ela me deixou, será que eu não mereço o seu carinho? Ela foi embora, agora estou morando aqui sozinho Ela me deixou, será que eu não mereço o seu carinho? Ela foi embora, agora estou morando aqui sozinho Trocado vermelho Trocado vermelho Aquela mulher Não fui eu que manteve, ela ia embora Ela que não me quer Trocado vermelho Tô vivendo só Tô vivendo só Pois morar com você É melhor viver só Pois morar com você É melhor viver só Por mais vermelho Tô vivendo só E aí Se inscreva no canal Sentado no banco da praça Foi quando eu vi você chegar Seu olhar lindo e faceiro Foi o que fez eu me apaixonar Olhou pra mim e sorriu Com um sorriso de uma flor Dentro daquele olhar eu vi um amor Seus lábios tocaram os meus Um desejo louco eu senti Hoje eu vivo sem ela e ela sem mim Estou morrendo e ela não está nem aí Ibonete, você me abandonou Ibonete, não me deu valor Ibonete, nosso amor deixou raiz Ibonete, será que é feliz Sentado no banco da praça Foi quando eu vi você chegar Seu olhar lindo e faceiro Foi o que fez eu me apaixonar Olhou pra mim e sorriu Com um sorriso de uma flor Dentro daquele olhar eu vi um amor Ibonete, meu amor Seus lábios tocaram os meus Ibonete, meu amor Ibonete, não me deu valor Ibonete, nosso amor deixou raiz Ibonete, será que é feliz Ibonete, será que é feliz Ibonete, meu amor deixou raiz E hoje durante tudo vai ser diferente Você deve dizer que já me esqueceu Se eu me paro aqui trancado acabo louco Parece pouco, mas essa traição doeu Sofri demais, sim, porém, por esse amor É grande a dor e não posso ficar calado Perdi pra sempre a mulher que gosto tanto Mas ninguém vai viver chorando aí no escanto Não me ajoelhe o sistema que eu fui criado De hoje em diante eu vou fumar, eu vou beber Eu vou jogar, eu vou viver do jeito que a sorte quer Vem pra comigo, é minha toda despesa Quebro cadeira e mesa se falar nesta mulher Os meus amigos dizem aí que eu não presto E que essa mulher é resto de uma paixão que carrego Eles criticam e até faz o brinquedo Só tem as figas que bebo e não tem os tombos que levo Garçom, te peço, por favor, traga a cerveja Deixa as garrafas na mesa, quero tudo a qualquer hora Coloca a hina ou do pinheiro pra cantar Quem não for fã, quem não gostar Pra não ter tapa, manda aí fora Os meus amigos dizem aí que eu não presto E que essa mulher é resto de uma paixão que carrego Eles criticam e até faz o brinquedo Só tem as figas que bebo e não tem os tombos que levo Garçom, te peço, por favor, traga a cerveja Deixa as garrafas na mesa, quero tudo a qualquer hora Coloca a hina ou do pinheiro pra cantar Quem não for fã, quem não gostar Pra não ter tapa, manda embora Coloca a hina ou do pinheiro pra cantar Quem não for fã, quem não gostar Pra não ter tapa, manda embora Coloca a hina ou do pinheiro pra cantar Cuida de você pra mim Que eu tô cuidando de mim pra você Amar como a gente ama Somos fiéis, pode crer O outro corpo me atenta Me revelo pra você Que eu sei que o outro te canta Mas é verdade, minha santa Sei que não vai se envolver Uma mulher, quando é linda Sei que é assediada Pode ser sincera e pura Sempre leva uma cantada Pode sair com as amigas Pode fumar e beber Mas cuida de você pra mim Que eu tô cuidando de mim pra você Mas cuida de você pra mim Que eu tô cuidando de mim pra você Cuida de você pra mim Que eu tô cuidando de mim pra você Amar como a gente ama Somos fiéis, pode crer O outro corpo me atenta Me revela Me revelo pra você Eu sei que o outro te canta Mas é verdade, minha santa Sei que não vai se envolver Sei que não vai se envolver Sempre leva uma cantada Sempre leva uma cantada Eu me pedi uma chance Sim, pra mostrar o quanto te amo Mas você nem me deu Nem sequer respondeu O bilhete de amor que eu mandei Eu te encontro na rua Eu te encontro na rua Você fica sem graça Abaixa a cabeça E nem fala nada Abaixa a cabeça E nem fala nada E nem fala nada Não tem ninguém nessa vida Que te ama mais do que eu Mas você não dá bola Finge que eu não existo Mas você não dá bola Finge que eu não existo Você acha que eu Não sou merecedor Do seu amor Por quê? Você acha que eu Não sou merecedor Do seu amor Por quê? Não do Pinheiro Não do Pinheiro Não do Pinheiro Não do Pinheiro Sucesso Eu te pedi uma chance Pra mostrar o quanto te amo Não do Pinheiro Mas você nem me deu Nem sequer respondeu O bilhete de amor que eu mandei Mas você nem me deu Nem sequer respondeu O bilhete de amor que eu mandei Eu te encontro Eu te encontro na rua Você fica sem graça Abaixa a cabeça E nem fala nada Abaixa a cabeça E nem fala nada Não tem ninguém Não tem ninguém Nessa vida Que te ama mais do que eu Mas você não dá bola Finge que eu não existo Mas você não dá bola Finge que eu não existo Você acha que eu Não sou merecedor Do seu amor Por quê? Você acha que eu Não sou merecedor Do seu amor Por quê? Do seu amor Do seu amor Do seu amor Do seu amor Hoje É o dia mais triste Que eu pude encontrar Amanheceu Peguei meu violão E saí pensando nela Vou beber em bar em bar Me sentei De frente Uma mesa E pedi uma cerveja E comecei a beber Quero encontrar Por favor, minha querida Ela é a minha vida Sem ela não sei viver Quero encontrar Por favor, minha querida Ela é a minha vida Sem ela não sei viver Fábia Aonde estará? Me deixou aqui sofrendo De paixão estou morrendo Pedindo pra você voltar Volte Que eu estou sempre a seu lado Já estou Já estou embriagado Vou dormir aqui no chão Com o meu violão de lado Fábia Aonde Aonde estará? Me deixou aqui sofrendo De paixão De paixão estou morrendo Pedindo pra você voltar Volte Que eu estou sempre a seu lado Já estou embriagado Vou dormir aqui no chão Com o meu violão de lado Hoje É o dia mais triste Que eu pude encontrar Amanheceu Peguei meu violão E saí pensando nela Vou viver em bar em bar Me sentei De frente Uma mesa E pedi uma cerveja E comecei a beber Quero encontrar Por favor, minha querida Ela é a minha vida Sem ela não sei viver Quero encontrar Por favor, minha querida Ela é a minha vida Sem ela não sei viver Fábia Aonde estará? Me deixou aqui sofrendo De paixão estou morrendo Pedindo pra você voltar Volte Volte Que eu estou sempre a seu lado Já estou embriagado Vou dormir aqui Estou embriagado Estou embriagado Vou dormir aqui no chão Com o meu violão de lado Fábia Com o meu violão de lado Estou embriagado Estou embriagado Estou embriagado Estou embriagado Eu me deixou aqui no chão Os meus amigos me perguntam por você, fico calado sem saber o que falar Meio sem jeito falo coisas que nem sei, gostam de ver alguém sofrendo por amor Fico pensando o que será da minha vida, eu já nem sei o que passei pra te agradar Quando te abraço não sinto o mesmo calor, e tiro o rosto quando eu vou pra te beijar Em nossa casa anda tudo diferente, já não tem graça, não tem gosto nosso amor Um dia desse quebro tudo e vou embora, buscar lá fora quem me ama e dá valor Um dia desse quebro tudo e vou embora, buscar lá fora quem me ama e dá valor E aqui eu quero aproveitar e mandar meu abraço todo especial Ao meu grande amigo Zé Carlos, em Aparecida de Goiânia, Goiás Os meus amigos me perguntam por você, fico calado sem saber o que falar Mudo de assunto, digo coisas que nem sei, mas que bobagem que não dá pra disfarçar Fico sem jeito, puxo o carro e vou embora, alucinado fazendo os pneus cantarem Ligo bem alto o som da minha caminhonete, pra que ninguém me escute e soluçar Em nossa casa anda tudo diferente, já não tem graça, não tem gosto nosso amor Um dia desse quebro tudo e vou embora, buscar lá fora quem me ama e dá valor Um dia desse quebro tudo e vou embora, buscar lá fora quem me ama e dá valor Um dia desse quebro tudo e vou embora, buscar lá fora quem me ama e dá valor Um dia desse quebro, eu vou embora, buscar lá fora quem me ama e dá valor Essa noite eu vou sair e vou te esquecer Chega de pensar no que já ficou pra trás Já não aguento mais Viver pensando em você Já não aguento mais Viver pensando em você Depois de essa noite não quero mais te ver Eu vou fazer qualquer coisa pra te esquecer Nesse mundo a gente sofre por alguém assim Eu vou à procura de alguém que me ame também Não quero pensar em você, não quero mais te ver Eu sei que um dia eu vou encontrar um amor pra mim Eu sei que um dia eu vou encontrar um amor pra mim Essa noite eu vou sair e vou te esquecer Chega de pensar no que já ficou pra trás Já não aguento mais Viver pensando em você Viver pensando em você Depois de essa noite não quero mais te ver Eu vou fazer qualquer coisa pra te esquecer Nesse mundo a gente sofre por alguém assim Eu vou à procura de alguém que me ame também Não quero pensar em você Não quero pensar em você Não quero mais te ver Eu sei que um dia eu vou encontrar um amor pra mim Eu sei que um dia eu vou encontrar um amor pra mim Eu sei que um dia eu vou encontrar um amor pra mim Eu sei que um dia eu vou encontrar um amor pra mim Cara tão cristalina, olhando a terra e me banhando a gente E o menino e você menina, botão de rosas tão inocente Ondas cores do arco-íris, pintando o céu e enfeitando o dia E o vento não sei de onde, daqueles ventos que assim via Ai, ai, doce encanto, doce magia Uma tarda, um passarinho azulado e o pensamento cria Ai, ai, a saudade vai me levando Se eu pudesse eu daria o tempo de volta pra não ficar sonhando Quando as flores na primavera cobri o campo com seu perfume Vim o cravo brigar com a rosa e ficar doente só de ciúme Noite mata de lua ceia, viola encanto de violeiro E o príncipe você famosa, querendo ser o seu amor primeiro Ai, ai, doce encanto, doce magia Como as asas do passarinho azulado que o pensamento cria Ai, ai, a saudade vai me levando Se eu pudesse eu daria o tempo de volta pra não ficar sonhando Ai, ai, doce encanto, doce magia Uma tarda, um passarinho azulado que o pensamento cria Ai, ai, doce encanto, doce magia Ai, ai, doce encanto, doce magia Ai, ai, a saudade vai me levando Se eu pudesse eu daria o tempo de volta pra não ficar sonhando Ai, ai, doce encanto, doce magia Ai, ai, doce encanto, doce magia As Flores As mensagens que eu mandei pra ela, ela apagou O telefone, ela nem atende, porque ela sabe que sou eu Num bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pica, para acalmar meu coração Num bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pica, para acalmar meu coração As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que eu lhe escrevi, ela nem respondeu As mensagens que eu mandei pra ela, ela apagou O telefone, ela nem atende, porque ela sabe que sou eu Num bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pica, para acalmar meu coração Num bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pica, para acalmar meu coração Naldo Pinheiro Naldo Pinheiro Sucesso! Você diz que não precisa amar de mim Quer de maior e quer agora outros carinhos Te amo tanto, mas se você quer assim Não devo ser uma pedra em seu caminho Se desconhece esse meu amor sincero Pode ir embora, eu lhe dou a liberdade Você precisa andar um pouco pelo mundo Para saber o quanto dói uma saudade Você me ama e não sabe quem me ama E na distância irá chorar sem meu calor Quando o chicote da saudade Quando o chicote da saudade lhe bater Irá saber o quanto é grande o nosso amor Igual a ave que nem pensa em voar Você estava no norte do rio seu Mas muito breve, mas o cara entenderá Que seu lugar é aqui nos braços meus Alô Roberto Pérez Alô Maiara Em Valdas Grande, Cuiabá, Mato Grosso Obrigado pelo apoio Você me ama e não sabe quem me ama E na distância irá chorar sem meu calor Quando o chicote da saudade Quando o chicote da saudade lhe bater Irá saber o quanto é grande o nosso amor Igual a ave que nem pensa em voar Você estava no norte do rio seu Mas muito breve, mas o cara entenderá Que seu lugar é aqui nos braços meus E aqui eu quero aproveitar E mandar meu alô todo especial Ao meu grande amigo Zé Henrique Em Franco da Rocha, São Paulo Obrigado! Saí pela cidade A te procurar Na esperança de um dia Eu te encontrar Entrei em um cinema Para ver se ela estava Foi o maior problema Dali a pouco eu chorava O meu amor não encontrei Aumentou meu desespero E pra rua eu voltei Entrei num bar, gastei todo meu dinheiro O meu amor não encontrei O meu amor não encontrei Aumentou meu desespero E pra rua eu voltei Entrei num bar, gastei todo meu dinheiro Saí pela cidade Saí pela cidade A te procurar Na esperança de um dia Eu te encontrar Eu te encontrar Eu te encontrar Entrei em um cinema Para ver se ela estava Foi o maior problema Foi o maior problema Entrei num bar, gastei todo meu dinheiro Eu te encontrar O meu amor não encontrei Eu te encontrar Eu te encontrar No tempo eu futuro